Até o próximo dia 21, crianças de 6 meses a 5 anos têm um encontro marcado com o Zé Gotinha. No último sábado, começou a campanha nacional de vacinação contra a paralisia infantil. A auxiliar de serviços gerais, Ana Luíza, teve um compromisso nesse fim de semana. Por que é importante, Ana Luíza, você trazer seu filho para vacinar? Porque é para prevenir doenças e a gente manter nosso filho saudável. Já a pequena Ana Beatriz, de um ano de idade, veio ao posto de saúde nos braços da irmã Andressa, de 14 anos, que também sabe da importância das duas gotinhas. Na verdade, é importante para a saúde das crianças e evita muitas doenças. Cerca de 115 mil postos de saúde espalhados por todo o país abriram no último sábado para o início da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. A meta é imunizar até 21 de junho mais de 12 milhões de crianças de 6 meses a 5 anos de idade, o que representa 95% do público-alvo. Pelo segundo ano seguido, crianças menores de 6 meses receberam as duas primeiras doses injetáveis. Há 24 anos, a paralisia infantil está erradicada no país. Mesmo o Brasil estando livre da doença, o vírus ainda circula por pelo menos 16 países. Como a paralisia infantil não é tratada, mas prevenida, o Brasil vai continuar vacinando as crianças até a eliminação mundial da doença. O Brasil vai ter umaறinha inteira Há 24 horas e cantando as crianças. Tchau.